Wilson Sideral! De improviso somos lindos Tudo bem se estou do teu lado Posso viver no escuro Não importa o arranjo Em conjunto somos mais do que solo A casa fica colorida Com a tua presença linda Foram noites de amor a dois Tão longos que no fim eram o som Despedaçados inteiros Vendendo cantar discos inteiros E fomos egoístas Saboreamos o tempo que vive Como aquelas noções que não precisam de refrões Não, não Como aquelas noções que não precisam de refrões É só isso que eu preciso Ouvir seus discos e dormir de dia contigo Voar alto no teu pensamento Acender teu fogo Nessas noites longas de frio Nessas noites longas Se eles querem ganhar dinheiro Eu me pego no primeiro ato Não tenho medo, não sou perfeito E só com você eu compro o contrato Te espero! Vindo no dia lindo Tudo é um sonho, parece um viagem Não tomei drogas e comprimidos Mas por teu amor comprei passagem Noites de amor a dois Tão longos que no fim eram os um Despedaçados inteiros Despedaçados inteiros Querendo cantar discos inteiros Não fomos egoístas Saboreamos o tempo inteiro Como aquelas noções que não precisam de refrões Não, não, não Como aquelas noções que não precisam de refrões É só isso que eu preciso Ouvir seus discos e dormir de dia contigo Voar alto no teu pensamento Voar alto no teu pensamento Voar alto no teu pensamento Acender teu fogo Nessas noites longas e frio Nessas noites longas e frio Nessas noites longas e frio